O nome do ACI Lima Campos, na tela do seu computador, é isso mesmo. Alô, você, cliente, amigo, que se encontra aqui no centro da nossa cidade, e você, tradicionais vizinhas, ou seja, lágrimas, horóis, ou seja, Lima Campos, que as públicas e senhores do centro da nossa cidade, nessa noite, segunda-feira, 5 de março. E hoje aqui, com um novo, com um novo sura, aquela irmã, o GG, que é a cidade de todo o centro, Brinando Gracioli, aqui, quase em frente ao corpo do Brasil, é isso mesmo, nós estamos aqui, em grande funcionamento. Alô, quem é? 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 E como você vai ver isso? Ah, tá bom, tem que ficar muito gostoso Só que na foto Só de novar E aí, você Outro lado, na jovem Onde está a canção que fala De um louco e uma vez no meu Deus Agora a linha, ó E agora o coração é o meu Deus Você não vai saber o que você já vai ver Só que em você só faz o que você já está E acontecem você e as suas vezes se desculpa Você não vai saber o que você já vai ver E como 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 você já vai ver É mais duvido É mais duvido É mais duvido Lutando a formas de qualquer pensamento